A família representa aqui a melhor herança que o Dr. Manuel nos deixou. Continua a ser uma família, para mim, exemplar. Um modelo. E nós precisamos cada vez mais de modelos. Bons modelos. Modelos que passam também pela aproximação com que esses membros da família continuam a fazer em relação a todas as pessoas. Obrigado por esta herança de Manuel Daniel. Manuel Daniel nasce na Meda, em 1934, num tempo de inúmeras dificuldades económicas, fruto de más práticas políticas provocadas pela Primeira Grande Guerra e impulsionadas pela Grande Depressão Económica de 1929. É neste meio que o Manuel Daniel nos dá os primeiros passos na vida social. Desde a terra e idade, primeiro à volta do lado da Igreja, e mais tarde no Largo da Escola e na chamada Lula de Lameirinha, faz a sua descoberta do mundo social. O próprio Dr. Daniel, nos seus escritos e nos diálogos comigo mantém, refere a progressão nesta área de desenvolvimento da sua sociabilidade. nas primeiras maltas, como eu ainda referia de manhã ao Sr. Presidente da Assembleia, quando o S.C. no próprio lado da Igreja, foram essas maltas que então se criaram e ensaiavam variadíssimos jogos coletivos. Foram para o Dr. Daniel estes grupos que nestes espaços se organizaram, que lhe permitiu uma autonomia progressiva, autonomia indispensável à luta pela vida, possíveis pela plena utilização dos modos de pensamento concreto, intuitivo e racional. Aspectos que hoje serão desenvolvidos noutros espaços, como o pré-escolar e o creche. Todos nós nascemos com dons. Manuel Daniel, desde cedo, descobriu os seus. Hoje queria aqui referir três dos seus dons, que desde cedo se manifestaram. O primeiro tem a ver com a sua sensibilidade poética, já aqui bem patente e bem evidenciada pelos oradores anteriores. O segundo, a sua atração pela solidariedade. E o terceiro, que se prende com a comunicação, numa manifestação forte de estabelecer uma aliança com o seu próximo. Conclusão, eu diria que Manuel Daniel representa uma vida de sucesso. Foi um homem com vida de sucesso. Não foi só um homem novo. Foi uma vida de sucesso. No sentido em que a sua vida terrena foi um bom exemplo para todos nós e que não podemos avaliar pela quantidade de bens acumulados ou pelas orarias que recebeu. Mas sim, por uma vida em que procurou libertar-se das relações tóxicas. Tendo ajustado o seu eu ao trigo do seu sucesso pessoal, sabendo defender sempre a verdade, a aceitação como processo contínuo e inacabado, a gratidão e o amor como manifestação paixão pela sua vida e pela vida dos outros e ainda pela responsabilidade no cumprimento das suas obrigações na execução das tarefas com o máximo de qualidade e segurança. Daniel viveu guiado pela verdade com inteligência e sabedoria. Todos os presentes conheceram bem o seu caráter, o seu valor e o valor que dava aos irmãos amigos, o amor que ele tinha para esta terra, para estas gentes. Ele expressou o seu amor não só de uma forma pessoal, mas também na poesia, no teatro, na escritura e também no jornalismo. Nos últimos anos, a sua perda de visão deixaram-me numa situação dependente. Associada à sua idade, foi agravante, mas, apesar de a sua condição física estar bastante debilitada, ele nunca perdeu a sua lucidez, a sua memória e manteve sempre o seu caráter. Em outubro do ano passado, o meu avô teve uma quebra, um caso, que complicou bastante a sua condição física. que, apesar de ter sido abaixo fisicamente, continuou sempre mantendo a sua lucidez e a sua memória. Infelizmente, nós todos conhecemos que o Covid entrou por estas terras a fora e foi fatal para o meu avô, encontrando-se neste estado físico bastante débil, mas também não só levou o meu avô este vírus, também acabou por levar a sua irmã e a Tietalino, também acabou por afetar a todos na mesma altura. Não podendo deixar de expressar o nosso pesar por todas as vítimas de Covid, que infelizmente também têm assolado as nossas terras, o país e o mundo. Para o meu avô reeditar este livro, o seu primeiro livro, Caminhar Imperfeita, que esgotou-se logo no lançamento em 1960, há quase 61 anos, era um sonho esta reedição. um sonho que estava a ser previsto para meados do ano passado, mas a pandemia teimou e adiou este sonho. Durante o confinamento passado, o meu avô decidiu acrescentar ao livro mais duas peças de teatro e também a transcrição da íntegra da entrevista ao seu querido Albaninho, mais conhecido por Homem Macaco. Devido à sua falta de visão, ele tinha que ouvir os textos, pretendia publicar. Para que tal fosse possível, tudo tinha que ser editado ou transcrito e posteriormente convertido para áudio para com que ele pudesse surgir. Ouvia várias vezes os textos para os recordar, analisar e corrigir o que fosse necessário. Nos textos mais antigos, ele não tinha por hábito fazer alterações. alterações. Gostava de os manter o mais original possível, corrigindo muito raramente alguma grafia que consideraria em desuso. Infelizmente, o meu avô não conseguiu terminar o livro e fazer esta apresentação ainda em vida. Não foi fácil terminar o seu trabalho, não por questões técnicas, mas sim porque houve decisões que tiveram de ser tomadas sem a sua presença e sem a sua opinião. Terminar este livro acabou por se revelar um trabalho-grupo onde cada um deu o seu contributo permitindo assim chegar ao livro final. Queria agradecer ao meu tio João Paulo, ao Dr. Fernando Damos, ao meu primo Dr. Silvio Toledo, ao Dr. Carlos Proença, à Silvia Polónio, à enfermeira Gabriel de Almeida Will, ao Tenente Coronel João Manuel Pais de Pais Trabulo e também em especial ao meu pai que nestes últimos anos de vida do meu avô foi uma pessoa essencial para com que o meu avô pudesse continuar a escrever. O avô sempre defendeu o papel ativo que as autarquias e as associações culturais deviam ter na defesa do risco do rico e vasto património cultural e da identidade singular das nossas terras. é um trabalho um pouco pouco valorizado que não dá votos não dá dinheiro que não é sempre reconhecido mas mais tarde depois de uma geração ou duas dará os seus frutos. Em nome de toda a família e pela vossa amizade e generosidade demonstradas nesta homenagem a nossa profunda gratidão e muito obrigado especialmente ao município da Meda e uma boa tarde e muito obrigado. Música 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 Se inscreva no canal.